Olá pessoal de vocês, mais um vídeo de hoje. Estou aqui por vos trazer Plans vs Zombies GW2 Cardinal Warfare 2. Eu era para vos mostrar o trauma mas só depois é que me lembrei. A música tem... Há uma música e eu posso levar diritos de autor, copyright, blá blá blá, artigo 13, boom, canal explosir. Enfim, basicamente nesta conta, que é a minha secundária, não sei se vocês não conhecem porque eu criei há pouco tempo. E peço só para não ter trazido vídeos, era para trazer há mais tempo. Só que apanhei uma amiga da Lipe recentemente. E bom, o que é que... O que é que vai haver? Nesta conta, que é a que vou começar agora, vou fazer modo de história do jogo. E na outra conta, que é a conta principal, vou fazer multiplayer, porque ela está mais avançada, tem personagens mestres. E bom, se vocês quiserem multiplayer também nesta, é só pedirem. Bom, basicamente é isto, lembrem-se. Eu tenho muitos jogos para trazer. Se gostarem, deixem o like, isso ajuda-me muito. Vai motivar a continuar a mostrar os vídeos. Por favor, compartilhem com os amigos o canal, para assim podermos crescer. e assim posso fazer mais pessoas felizes, que é o meu principal objetivo sendo youtuber. Fazer os outros ficarem felizes. E outra coisa, vamos lá combater o artigo 13 para a internet não acabar. Bom, é só isto. A minha conta já não só pessoas vão em Youtube. Bom pessoal, eu dei aqui um cortezinho, porque era uma coisa pessoal, palavra paz, etc, etc. E bom, continuem a fazer... Por favor, agora a sério, partilhem, que é para podermos crescer. Eu quero muito continuar a trazer vídeos, mas se vocês não deixarem o like, eu não posso. Porquê? Porque eu fico desmotivado. Penso que vocês não gostam, então paro de trazer. Deixem o like, vejam várias vezes, mandem para amigos, façam 31. E agora que estão de férias, aproveitem ao máximo para mandar mais vídeos. Sem mais longas, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos começar. E já não lembro... A 100%. O que você caiu ai, dentro, você tem que sair da errada. Eu já não me lembro deste início a 100%, porque é pessoal. Porque já há alguns anitos que jogo, Plant vs Zombies, foi um dos meus primeiros jogos. Mais uma vez, o jogo é Plant vs Zombies Garden Warfare 2, já houve o Garden Warfare 1, Plant vs Zombies Heroes. Caso vocês queiram comprar, eu comprei um preço barato, agora às vezes fica 40€. Se vocês quiserem, eu também vou pensar se descer o preço de trazer God of War. Mas isso é só o que vocês quiserem, e eu não estou a falar muito do futuro, como se fosse um Youtuber famoso, que traz jogos, gasta dinheiro, mas por favor, eu só queria, eu queria, sim, eu gosto muito de fama, mas uma das coisas que eu quero mesmo é terminar-me felizes. Bom, eu já não se preocupe com estes aqui. Eu vou, eu vou subir, é muito fácil, porque eu já, eu acho que já fiz este começo umas 3 vezes. Não, duas, duas. É, é a terceira vez que faço este começo, basicamente. Não, duas, duas, duas. Não, duas, duas, duas. Não, duas, duas, duas. Não, duas, duas, duas. Não, duas, duas. Espero que gostem do jogo. Mais uma vez, tenho vários jogos para vos trazer, o único jogo que eu tenho que não vou trazer é GTA, por causa daquela política de family friendly, não pode ter as neiras, portanto. Vindo ao quintal, é acostumado a ser ótimo, os zumbis vieram para a vizinhança, agora isso vira um gramado de batalha. Mas a parte boa é que eu plantei uma árvore na minha casa, ok? Desde sempre para mim foi estranho, ainda estou a tentar processar porque é que ele fez isso. Vamos concluir uma missão de cada lado, vamos concluir uma missão de cada lado, por vídeo, e se vocês quiserem fazermos algumas missãozinhas secundárias, às vezes, ou lutamos um bocadinho. aqui, portanto, mesmo assim, caro correio, atualização flam blá 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 blá, nesta conta eu não... Atualizações de festivos, terminei o caminho, vou dizer um exemplo, atualização deluxe, se comprar alguma, esta é a única que vou comprar, nesta conta. Porquê? Porque a atualização deluxe, olhem com o que é que vem. Olhem só para esta beleza. Não dá para ver, mas se lermos de ele ali, variante de personagem, grass effect 17, imp e mac. Ou seja, um zumbinho 17 que é a única, que é uma das un... que é impossível ter. Só se consegue assim no início. Bom, vamos continuar a ler. Vamos ver o que é que tem. Continua. Porquê? Uma geração deluxe, e ainda tenho aqui a exibição de heróis, a geração de pelúcia? Uh! É a minha geração preferida. Está aqui de quatro dimensões. Eu vou aqui à lojinha, para abrir os nossos personagens, grátis. E ainda um pacote de 75 mil. Não, era isso que eu queria, era isso. Temos aqui um pacote maravilhoso da grandeza. Nossa, já pensava que ia sair a uma geração lendária. Por causa de força de campangas. Ou seja, já podem ver se tem coisas de zumbis em mente. Eh! E bom, eu em off vou ao multiplayer, só para subir nele. Mas de resto, não vou jogar aqui, a não ser que vocês querem. Uh! Já começamos com flor mistica. A petala mística, se não me engano. Não, flor mística mesmo. Ah! Obrigado. Rosa ajudou-me. Eu até poderia juntar mais algumas moedinhas. Eu vou juntar mais algumas moedinhas para comprar aqui o girassol de pelúcia. Não, 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 não vou, não vou. Vou abrir um pacote de figurinhas e na minha conta para que qual é que vou. Nossa, o do gol? Nada mau. Oh! Ainda saiu ali uma... O que é isso? Ah, pois é, tem mais um pacote por causa que estamos no Natal, portanto sai mais uma carta. Não, sai. A sala de portas estatísticas, ali são os portais. Mais para frente vocês vão ver para que é que servem. Que é para depois remover os escombros. quadros de missões. Há algumas coisas secretas, tipo os gnomos. Eu depois vou mostrar tudo. Operação Jardim, Operação Cemitério. Aqui é para começar as missões. Eu lembro de trocar de lado, trocar personagem. Tela dividida. Aqui não sei porque é que ainda tenho... Ah, eles obrigam-me a ver proposta. Sai. Sai, diabo. Não. Não, até vou ver por acaso quanto é que custa. Nossa, 15 euros. O que é isso? A minha conta principal é o voo. Eu vou gastar um pouco. Não. Na flama a IBR só para ter estes. 200 estrelas normais que a de estrelas arco-íris. Paco de consumíveis de defesa. Paco de consumíveis de ataque. 4 chaves coloridas das provas gnomicas. Se bem que eu já as tenho todas. Trovamos antiplanador cabra. 3 mil. Caramba, não tenho todas. 2 mil lazeradores. Superfacilizante. Eu só queria ver esta. O que é que tinha? Milho fuzileiros. Um bingo para ti. 200 mil mojadas. Zero pacote de personagem festivo. Hã? Ou um pacote. Não entendi. Enfim. Cabem no personagem para trocar. Tem a divisão. Esta é a divisão de heróis. Blá, blá, blá. Ai, ai, ai. Seja da personalização. Ela ali vai nos pedir para trazer... Ah, eu já vos demonstro. Vou fazer a missão principal e vou fazer esta nos dois lados. Ali. Se bem, a primeira missão... Sincera de... Pode ser, ah, vou ver. Aqui é o portal multiplayer. Que eu não vou entrar. Hum, o que é que eu escolher? Ah, vou de milho. Que eu gosto muito de coronel milho. É um dos 3 novos personagens que vieram do... Que não tinha no guarda no ar fer 1. Que eu não joguei. De verdade. Iniciando. Saudações, camarada. Não se assuste. Eu sou o Dave Robô 3000. Eu tenho coisas para comunicar, mas não fui programado para falar através das portas. Prossigo imediatamente para o local do dispositivo de abertura de garagens. Esperando por respostas inteligentes. A caminho. Eu comi o control remoto de novo? Confira na barraca do cachorro quente. Lá está ele, ali. Hooked... Dobs. Não este. Tudo cercado por zumbis. Vamos acabar com eles. Claro que vamos. Estou a exagerar. Vamos fazer melhorias. Olha aqui. Ah, eu queria ver o que estava escrito. Sempre com o meu mordeiro amanteigado. Outdown. Nossa, o que é isso? Vamos lá para o control remoto. São os pedaços de lombie pickles. Então eu não me comia. Eu já tinha esquecido disto. Eu não sabia que isto estava aqui. Ai, santo que não. Ai, pai do céu. Vamos lá abrir a porta. Vamos lá. Agora sim fazer as mensagens. O Dave roubou 3 mil pré-programado. Gostaria de fazer 5 perguntas. Perguntou. Você é uma planta e não um zumbi? Não, sou um zumbi. Perguntou. Pode confirmar com você? Não é um pedaço de terrada amanteigada? Eu sou uma terrada. Como se chama a... Perguntou. Como se chama a festa junina das plantas? Só um feijoão que mentiu. Sou uma terrada. Não tenho certeza. Por acaso, você pode cuidar para se tornar membro de uma organização secreta da Secretaria? É possível. Ah, ótimo. Devo roubou 3 mil ainda. Na verdade, não roubou o recrutamento de uma organização secreta. Erro. Mal funcionamento. Proibido mencionar secreto. Buscando. Como recrutar para uma organização secreta se não puder falar dela? Erro. Iniciando. Alterando parâmetro. 1, 2, 3, Dave, 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 Dave. Parâmetros alterados. Permissão para mencionar só. Olá, gostaria de participar da Folha. A Folhagem Organizada da Liga era base anti-zumbis. Como agente da Folha. Seu único propósito de usar o Doutor Zumbão é só desagradar valor dos zumbis. Ótimo. Agora o Dave Robo 3000 vai-te mostrar o livro de missões. Seu guia para se tornar um agente. Pronto. Vamos a fazer a Tronco Ranziza. Como gente tem treinamento foi, você precisa de mostrar 3 habilidades. Habilidade 1. Habilidade com explosivos e molhos. As habilidades não parecem úteis, mas vão ser. Habilidade 2. Tirar a areia das meias, além de não ficar brega usando sandálias com meias. Habilidade 3. Habilidade de localizar agentes perdidos da Folha. É hora de mostrar sua habilidade número 3. Não sei se deve beber água. Parece que o agente Ranzinza ainda não se apresentou. O Ranzinza é um dos pias mais experientes da Folha. E partiu para uma missão Para se filtrar na base dos zumbis Missão folha Tronco ranzinza Ele está muito camuflado pessoal Vocês vão ver porque eu estou a dizer isto Ai milho lerdo Foi nerfado ultimamente Acho que antes tinha 50 bales Ah não, eu é que estou habituado, esquece O modo história é pequeno, portanto Vamos ter poucos vídeos Mas se quiserem eu também trago Múltiplo ler nesta conta Ou tipo um campeonato Para ver qual é a melhor classe Eu estou a tirar esta ideia do Pampa Game Plays Um youtuber brasileiro E cá está Vem, ele está muito camuflado Eu vou pular de ele Ranzinza aqui Ranzinza roubou planos do Dr. Zumbão Terribor líder dos zumbis e mestre cuca De fama mundial Os planos roubados revelam outros planos de zumbão Para produzir a arma mais pedrosa do universo Agora Ranzinza deve levar os planos para E se eu derrubou 3 mil Ele saberá o que fazer Ranzinza pode andar despercebido na multidão Você segue o Ranzinza Mas fique quieto como ele Mostre o caminho Ranzinza Ai, aleluia Vamos lá para a ação Hã? Não é? Anda muito despercebido na multidão Não é senhor Ranzinza? Ranzinza Isso parece fácil Mas deixem só até os heróis aparecerem Eu pensava que o milho era lento Mas Ranzinza ainda mais Continua-se a deixar só os heróis A parcela vocês vão ver Eu não disse? Sabe que eu saio muito bem como derrotá-los Eu, eu, eu não. Que bom Eu vou mostrar Tudo's Eu vou mostrar Paraал Eu tô É avançando Está ali o meu maior pesadelo Que não é o meu maior pesadelo Porque eu já o derrotei várias vezes É mesmo assim Vai aparecer aqui um pesadelo Aqui está ele Vamos lá acabar com isto É muito fácil quando se sabe jogar Vem, já acabou E assim há missões que são complicadas Mesmo sabendo se jogar bem Mata o Ranzida Não era suposto ele vir para este lado Mas pronto Toma o Ranzida nas costas Ranzida está feliz Você voltou a salvo com Ranzida Ranzida entrou com os planos Ranzida entrou com os planos Ranzida entrou com os planos Ranzida roubar o 3000 Ele é a nossa única esperança Ranzida vai se esconder agora Até mais Prime 5.000 moedas, que isto não é nada. Bom, agora vamos fazer ali a missãozinha secundária, que eu já sei o que é que é para fazer, mas vamos lá falar com ele. Minha nossa, quanta empolgação! Outro dia vi uma disparilha saindo daquela cabine personalizada. A minha planta favorita, ela é tão legal. Acho que eu explodiria se conhecesse uma disparilha pessoalmente. Então prepara-te para explodir. Eu não acredito, sou o seu maior fan. Que emoção, que emoção! Não consigo me segurar! Obrigado pelo dinheiro. Isso é mais rápido para trocar de personagem. Ah, é um soldadinho que eu gosto. Eu gosto muito de postagens com conteúdo rápido. Nem sei que está, eu não vou poder fazer a missãozinha secundária dos ondas. Enfim. Mielos, mielos, mielos. Mielos, mielos. Dava-se entre o Dr. Zumbão para zumbi. Ajustando, confiram-se, assim de estar melhor, nosso brilhante líder, Dr. Zumbão, tem umas coisas a dizer. Coisas que ele escreve no livro. Cordialmente, convidado, Dr. Zumbão, organizou uma competição para ver se algum zumbi é suficiente para encontrar o laboratório secreto dele. Os zumbis precisarem ir ver o Dr. Zumbão. Você precisa encontrar miolos e porta. Porta e miolos. Encontrar porta secreta faz você inteligente. Seja o melhor zumbi. Não sei onde está a porta. Não sei o que porta significa. Tony Bobagem sabe onde fica a porta. Não sei onde Tony Bobagem está. Encontro bobagem. Mielos. Cordial. Missão zumbi. Cordialmente convidada. Só estou a dizer zumbi porque me apetece. Zumbi. Pronto, só porque joguei um minuto já é o maior tempo de jogar. Hum, eu tenho horas com o milho na outra conta. Miolos, estou a fim de dançar. Não consigo parar de dançar. Por que você não está dançando? Cadê a porta secreta? Antes de encontrar a segreda nós precisamos de duelo de dança. Eu primeiro. Mielos. Ok, acho que me machuquei. Eu não estaria bem. Eu não poder ajudar você agora. Fale com a Rutan nos esgotos. Ela ajudará você. Só preciso descansar aqui na terra um pouco. Hum. O que é isso? É um escultinho. Isso eu nunca tinha visto. E olha que eu já jogo. E olha que eu já jogo. Eu já jogo para um zumbi há muito tempo. Não é à toa que eu sou. Eu já jogo para um zumbi há muito tempo. Smoke. Que é para áudio. Mielos, vou ser fed fedido. Quero saber onde está a porta secreta. Tente vencer o tempo do a rotão no tiro contra coisas. Eu estar do outro lado quando acabar. Que nomes, porquê? Mais para a frente. Vocês vão entender. Tente vencer. Você tem miolos. Agora eu dizer como faz para entrar na porta do Dr. Zuban. Ah, batata. Sem miolos. Batatinha fofinha. Quem será o primeiro a encontrar uma laboratória secreta? Uma laboratória secreta. Missão concluída. 2500 de prêmio. Ahm. Não há outra missão. Portanto. Bom. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o like. Inscreva-se. E bom. Ativem as notificações. Lembrem-se. Partinem com os vossos amigos. Para podermos crescer. E se quiserem mais vídeos. Comentem aí. Ou comentem se querem mais outros jogos. E quais de preferência. Bom. Vejo-vos na próxima. Tchau.